Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, membros da Galeria Internauta, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Primeiramente, eu quero aqui saudar a nossa deputada Detinha, que seja bem-vindo a esta casa, deputada atuante que vem correndo todo o estado do Maranhão, uma deputada aí que os pré-candidatos a deputados federais do PL esperam aí uma grande votação, como a gente pode ver aí, mais de 200 mil votos. Senhor Presidente, o que me traz aqui hoje esta tribuna é justamente para falar sobre a Expoema 2022. Nós sabemos que nesse momento que passou de pandemia, teve dois anos que não ocorreu essa grande atividade aqui na capital, no Parque Independência, onde a exposição, a grande exposição do Maranhão, no Parque Expoema, é o evento nessa categoria maior do Norte e Nordeste. E nós tivemos, junto com o presidente hoje da ICEN, o doutor Ricardo, com o ex-presidente Cláudio Azevedo, com toda a cúpula da Expoema, tiveram lá Zé Renato, o senhor Iedo Lobão, tiveram também várias pessoas, o filho do Nelson Frota, e várias pessoas envolvidas dentro da cúpula da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão. Enfim, visitamos o Parque Independência, vimos que realmente está deteriorado, precisando de muitos ajustes, de muitas reformas, muitos telhados caíram, e dentro dessa reunião também estamos tentando ingressar o esporte de vaquejada dentro da Expoema. Tivemos o contato de várias pessoas, tanto da capital como do Estado do Maranhão, parabenizando essa iniciativa, que já ocorreu em outro momento, deputado Fábio Macedo, a vaquejada nesse parque. E nós estamos tentando voltar. E temos que pedir o apoio da classe política, da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado do Maranhão, a todas as entidades que possam contribuir e ajudar aos empresários, aos agropecuaristas, que possam ajudar a que a gente possa fazer a Expoema 2022 aqui na cidade de São Luís. A Expoema é um momento ali que todos os produtores trazem suas matrizes, mostram as suas criações e fomentam todo o comércio no Estado do Maranhão, tanto no agronegócio, como também trazendo as indústrias de grãos, apresentando suas empresas, indústrias, que hoje o Estado do Maranhão, por ser um Estado muito rico, tanto no agronegócio, na pecuária, também é um Estado que você vê outras riquezas, como o gás natural, o ferro, o petróleo, o ouro, o turismo, e isso é tudo, e nesse momento tudo é apresentado dentro da Expoema. Então, a gente sempre vem defendendo os esportes equestres no Estado do Maranhão, nós mexemos com a agropecuária, como aqui muitos deputados, como o deputado Fábio Macedo, que seu pai é um grande agropecuarista no Estado do Maranhão, e é o momento de unirmos esforços, força para que a gente possa trazer novamente um ambiente de famílias, um ambiente que nós vamos aí de confraternização, que é a Expoema no Parque Independência. Então, peço aqui ao governo do Estado do Maranhão que vá para cima, que o tempo está escasso, pouco tempo, para que esse evento possa ser realizado em setembro, como sempre foi feito. Então, deputados, aqui peço a ajuda de cada um de vocês, a AISEM, que é a Associação dos Criadores do Maranhão, está marcando uma agenda junto ao governo do Estado do Maranhão, para que possa já deliberar sobre qual vai ser realmente a ajuda do governo do Estado do Maranhão, tanto na questão da energia, na questão da manutenção, das reformas, da limpeza, da segurança, para que esse evento possa voltar a trazer aí as famílias para dentro do parque de exposição e independência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.